Sr. Presidente Afonso Mota, Presidente Auro Ribeiro, Ministro Paulo Guedes, pessoalmente eu gostaria muito de viver no país do discurso do Ministro Paulo Guedes. Pena que nós vivemos no país do mundo real, respondendo a primeira exposição do ministro, que é um país em que nós temos o quarto pior desemprego do mundo, o mundo inteiro teve pandemia, Ministro Paulo Guedes, o pior do G20, a terceira pior inflação do mundo, perdendo apenas para a Turquia e para a Argentina, pior média mundial, pior média da América Latina, pior média dos países emergentes, e todos eles, tanto o mundo como a América Latina e todos os países emergentes, passaram por uma pandemia. Recorde de miséria também, pior do que o governo Dilma. Aliás, Ministro Paulo Guedes, eu concordo com Vossa Excelência num ponto, nas offshores, eu também manteria meu patrimônio fora se eu fosse um multimilionário num país em que o Ministro da Economia é o Ministro Paulo Guedes. O que a lei diz, ministro, é que é vedado o investimento em bens cujo valor possa ser afetado por decisão ou política governamental. É vedado o investimento, o mero investimento, não a gestão do patrimônio em si. E justamente por isso eu faço os seguintes questionamentos. O senhor afirmou que, desde que ingressou no Ministério, se afastou da administração dessas aplicações. Considerando que os acionistas eram familiares do senhor, o eventual controle por algum deles não torna inócuo o seu afastamento? De que adianta se afastar se sua filha ou sua esposa continuam participando como sócias dessa offshore? O que fez o senhor manter aberta a sociedade mesmo após ser convidado a assumir o Ministério? Já havia alguma expectativa de ter ganhos durante a gestão de V. Exª para tomar decisão diversa do que, por exemplo, nós tivemos dois ministros, o ministro Márcio Tomás Bastos e o ministro Meireles, que ambos colocaram todo o seu patrimônio em fundo cego e não apenas parte dele, como V. Exª fez? Considerando que a natureza do cargo que V. Exª exerce no governo lhe dá acesso a informações privilegiadas sobre políticas públicas que afetarão o cenário macroeconômico, como nós podemos ter certeza de que tais informações foram utilizadas incorretamente, ainda mais se considerarmos que a offshore não se submete às regulamentações brasileiras. E agora, ministro, passar para dois pontos que eu acredito que sejam os mais graves, que tratam de atuação ativa de V. Exª em benefício de seus investimentos. Primeiro, em 2020, o Conselho Monetário Nacional, do qual o senhor faz parte, alterou os valores mínimos de transações financeiras que devem ser declarados ao Banco Central e também decidiu elevar o piso de declaração anual de capitais brasileiros no exterior. Exatamente o caso de V. Exª. Assim, os residentes do Brasil que possuem investimentos fora do país só devem fazer a declaração se os ativos totalizarem pelo menos 1 milhão de dólares ao ano. Além disso, V. Exª retirou da reforma tributária, e isso é público, V. Exª disse isso publicamente, retirou da reforma tributária o artigo que previa a taxação de recursos em paraísos fiscais. V. Exª não acha que essas decisões são muito convenientes, ainda mais para V. Exª, que é diretamente beneficiado por todas essas decisões? Não acredita que a sua atuação configura, no mínimo, a advocacia administrativa? Atuar ativamente no Conselho Monetário Nacional para mudar a necessidade de declaração das offshores? E na reforma tributária, além de propor os lucros e dividendos, ao qual o patrimônio de V. Exª no offshore não estará sujeito, ironicamente, mas de todos nós aqui no Brasil estaremos, não acha que tirar a tributação das offshores e ativamente dizer publicamente que essa tributação deveria ser retirada para, aspas, evitar ruído político na aprovação da reforma tributária, não configura o uso da máquina pública, do cargo de ministro da Economia da República Federativa do Brasil para aumentar os próprios rendimentos, para aumentar os próprios vencimentos? V. Exª não acredita que isso, no mínimo, no mínimo, entraria como uma infração na lei que regulamenta o autofuncionalismo público ou mesmo na lei de conflito de interesses? E mais do que isso, um esclarecimento, ministro, não é verdade que V. Exª contribuiu para comparecer a essa casa e foi solícito para comparecer a esta reunião ou ao plenário da Câmara dos Deputados. Foi aprovada uma convocação em plenário, o líder do governo havia dado a palavra de que a convocação seria atendida. Na semana subsequente, V. Exª não só não compareceu no plenário da casa na semana em que foi comprometido pela palavra do líder do governo na Câmara dos Deputados, como na comissão também não veio, já por uma viagem que estava pré-programada, ou seja, avisou na noite anterior, mas já sabendo há pelo menos um mês que faria essa viagem, também não compareceu na Comissão de Fiscalização e Controle, na Comissão de Trabalho, Serviço e Administração, e mais do que isso, também enviou os documentos para essa comissão, fazendo um apelo pessoal de V. Exª para que não fosse necessária a sua presença aqui no plenário desta comissão. Assim como por outras vezes, por outras vezes, V. Exª também já faltou a convocação da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, e só não foi denunciado por crime de responsabilidade, porque o Procurador-Geral da República é Augusto Aras, um aliado do Presidente da República, que tem expectativa de ser indicado para o Supremo Tribunal Federal, e que arquivou representação de minha autoria por crime de responsabilidade, no momento em que V. Exª faltou o plenário da comissão. Esses são os meus questionamentos, Presidente. A única coisa que eu posso dizer é que, de novo, está completamente ausente qualquer conflito de interesse. Se nós estamos discutindo aqui que eu tenho uma offshore, que tem um valor muito superior aos R$ 100 mil, eu decidi passar de R$ 100 mil, ou eu apoiar, eu sou um dos votos decisivos do CMN, passar de R$ 100 mil para R$ 1 milhão não afeta em nada. Se eu tivesse algo de R$ 300 mil e passasse para R$ 1 milhão, eu estaria me isentando de declarar para a Receita Federal, declarar para o Comitê de Ética, declarar para o Banco Central. Ora, se eu estou passando de R$ 100 mil para R$ 1 milhão e a minha offshore tem mais do que isso, em nenhum momento eu estou me fazendo qualquer favor. Eu gostaria que isso ficasse claro. A segunda questão também objetiva, a respeito também de conflito de interesse, na reforma tributária, a tributação de offshores. A proposta que tem a minha assinatura, que foi a primeira proposta que foi, ela tem a tributação dos offshores. Ela tem a tributação dos offshores. Ou seja, o que a economia propôs foi a tributação dos offshores. Ah, por que você trata com muita magnanimidade os mais ricos, em vez de ajudar os mais pobres, etc. Ora, nós aprovamos tudo o que pudemos para ajudar os mais pobres e nós tentamos tributar os mais ricos. E não conseguimos. Conversei com o deputado Molon. Ligou para mim, eu liguei, conversamos, não me lembro nem quem ligou para quem, mas falamos, vamos tributar, vamos tributar, vamos botar o imposto nos mais ricos e vamos, porque isso é a fonte do auxílio emergencial. Isso é a fonte da gente poder ajudar os mais pobres. Então, na reforma tributária, eu deixo também claro o seguinte, que a nossa proposta original propõe a tributação, eu acho correto, eu acho justo. Outra questão bastante importante é essa do sim e do não ali na resposta, sobre um parente. E aí, eu tenho que dizer o seguinte, eu tenho os advogados que me orientaram, e eles disseram o seguinte, olha, essa pergunta se refere, lemos exatamente o mesmo trecho, o declarante possui cônjuge ou parente que atua em área ou matéria afins à competência do seu cargo, a resposta é não. Não, não e não. O que eu faço aqui não atinge em nada isso. Agora, o que me impressiona é o seguinte, a oposição faz o papel dela. Esses daí sempre vão atacar o senhor. Vide aqui o requerimento de convocação. Desculpa aqui o senhor perdendo o seu tempo para mais uma vez, talvez seja o ministro recordista aqui nessa casa, para mais uma vez vir aqui para extrair esclarecimentos do óbvio. Requerimento, deputado Paulo Ramos, do PDT, Ex-Psol, deputado Léo de Brito, que é do PT, meu amigo aqui de debate sobre armamento, deputado Elias Vaz, do Partido Socialista Brasileiro, e o deputado Kim Kataguiri, eleito pelo sentimento antipetista, juntinho com o PT aqui nessa casa, cuja principal bandeira eram as políticas liberais, e depois de, sei lá, 30 anos, a gente tem um ministro liberal com poder para levar adiante as suas políticas, de colocar adiante o tripé macroeconômico, peço ao senhor, por favor, se puder discorrer sobre o tripé macroeconômico, ele vem aqui criticar o senhor, é o famoso papel higiênico da esquerda, ele acha que vai derrubar o governo Bolsonaro para botar quem ele quer, só que, a esquerda, né, desculpa, né, a esquerda é que vai se beneficiar com tudo isso, senhor presidente. Com a palavra o deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, a vinda do ministro aqui fez milagre, né, até o deputado, filho do presidente da república, que nunca aparece na Câmara para trabalhar, tá sempre turistando ao redor do mundo com dinheiro público, resolveu aparecer. Deputado, aliás, deputado, aliás, que me processou, que me processou, por favor, estamos indo bem, todo mundo, vamos. Deputado, deputado que, aliás, me processou, presidente, por eu ter chamado o presidente da república de vagabundo, corrupto e criminoso, e perdeu, perdeu na primeira instância do cível, perdeu na segunda instância do cível, perdeu na primeira instância do criminal, perdeu na segunda instância do criminal, perdeu agora no Supremo Tribunal Federal, e eu peço para que entre com mais um processo para perder pela sexta vez, porque o bolso dos meus advogados agradecem ao filho do presidente da república, que tentou ser embaixador, coitado, mas fala do Intim, fala Goebbels, que é um sujeito extremamente desqualificado, veio, falou, falou de mim, foi embora de tão corajoso que é. Mas, vamos voltar para o assunto em questão, agora que as crianças já saíram da sala, primeiro o ministro Paulo Guedes admite que mentiu em relação ao envio da reforma do imposto de renda, porque o discurso oficial do governo era de que não havia aumento de imposto, aí o governo agora admite que não, era para ter recurso para o auxílio para o ano que vem, mudou já a narrativa. Depois, o próprio ministro mandou tirar publicamente, como já foi dito aqui várias vezes, a tributação de offshores da reforma do imposto de renda. Mais do que isso, o ministro vive dizendo que o Brasil vai surpreender, que vai ter recuperação em V, mas mantém dinheiro fora, mesmo dizendo, mesmo mantendo esse discurso de que o país vai crescer, e ainda enche os próprios bolsos com investimentos em dólar, com a desvalorização da nossa moeda, com a destruição do valor da nossa moeda. Eu concordo quando o representante aqui do governo disse que o ministro Paulo Guedes é o nosso Ronaldinho, dribla o teto de gastos, dribla a taxa de juros, dribla a inflação, realmente é um jogador excepcional, quando ele faz que vai jogar com a direita, chuta com a esquerda. E mais do que isso, gostaria de pedir um esclarecimento muito claro e objetivo do ministro Paulo Guedes, que não nos foi dado até agora, e é o principal objeto dessa reunião. Sua mulher, ministro, e sua filha continuam sócios da Offshore? Elas fizeram alguma movimentação de 2019 até hoje? Vossa Excelência pode enviar o extrato das operações de trade da Offshore de 2019 até hoje? Quais papéis foram comprados? Quais papéis foram vendidos? Essa é a questão principal. A filha de Vossa Excelência, a mulher de Vossa Excelência, continuaram como sócias no fundo, mesmo depois do afastamento de Vossa Excelência? Houve alguma movimentação? Se houve essa movimentação, ela pode ser detalhada aqui para a comissão? Isso não foi respondido até agora. E para o representante do governo, que falou sobre o combate à corrupção, dos seis delegados que investigam agentes com foro privilegiado, quatro foram trocados, todos os filhos do presidente da República investigados, com os delegados responsáveis por essa investigação sendo trocados também, e basta ver qualquer reunião da Comissão de Fiscalização e Controle, que nós estamos agora. Toda semana é um escândalo novo, seja em contrato de informática, seja em contrato de infraestrutura. Recentemente, o deputado Elias Vaz levantou dois vídeos que foram feitos pelo governo federal ao custo de mais de um milhão de reais, 115 pessoas, para fazer dois vídeos de 30 segundos. Realmente não existe corrupção no governo. É só você escolher o Procurador-Geral da República que não denuncia e substituir o delegado da Polícia Federal que investiga, que aí não tem corrupção no governo mesmo. Fica muito simples, fica muito fácil defender o discurso de Arautos da Moralidade, tendo gente sendo investigada e denunciada por desvio de dinheiro público dentro do governo. Mas, enfim, eu gostaria muito objetivamente de pedir esclarecimento do ministro em relação a mulher e a filha continuarem diretoras, continuarem sócios offshore e da movimentação da offshore de 2019 para hoje. Eu não estou falando de envio de remessa para o offshore ou de retirada de dinheiro da offshore para o Brasil. Eu estou falando de movimentações na própria offshore em relação a papéis estrangeiros. é isso que eu gostaria que o ministro esclarecesse, se possível enviasse o extrato para a Comissão de Fiscalização e Controle de Trabalho. Bom, vou reafirmar que todos os dados foram entregues, seja a minha saída da empresa, seja a permanência de familiar como proprietário dos recursos, que é absolutamente uma obviedade, o fundo, são recursos que pertencem à família. Como é um patrimônio da família, foi colocado lá em 2014, não tem nada a ver com a atuação como ministro ou não, das sequelas socioeconômicas deixadas pela crise sanitária, mas a verdade é que, do ponto de vista fiscal, nós fizemos o nosso trabalho. E o teto não foi um dogma. A saúde do povo brasileiro estava acima dessa bandeira de austeridade. Da mesma forma que agora, até por insistência de toda a população, política e tudo isso, eu perdi o secretário da Receita, perdi gente que acha que tinha que ser respeitado estritamente o teto. E eu disse isso. É melhor fazer uma aterrissagem um pouco mais suave no fiscal, mas atender o social, que é justamente esse auxílio de 400, que as ferramentas que nós tínhamos não permitiriam dar isso embaixo do teto. Eu faço as declarações, entreguei tudo para os órgãos, tudo, está tudo entregue para o Comitê de Ética Pública da Presidência da República, está entregue para a Receita Federal, está entregue para o Banco Central do Brasil, registrado. Todos os anos, todas as informações são atualizadas. Não é que foi entregue em 2018, não. Em dezembro, não. Em 2018, 2019, 2020, 2021, vai ser entregue em 2022 também. Está tudo lá direitinho, tem as operações, tem tudo. Elas são acessíveis aos fóruns e às instâncias pertinentes. O deputado Kim Kataguri não é uma instância pertinente e passou a ser um perseguidor implacável. Um perseguidor implacável. Eu tinha enorme simpatia, admiração pela MBL. Acho que era um pessoal sério, jovem, querendo mudar o Brasil. Eu não entendi o que aconteceu. Ficaram com raiva de mim. Eu não tinha nada a ver. A Receita Federal parece que andou a das negras. Eu nunca dei uma ordem para perseguir ninguém. Nunca dei uma ordem para ir atrás de ninguém. Nunca falei nada sobre nada e não sei por que isso. As movimentações. Eu disse o seguinte, o fundo foi feito em 2014, nenhuma remessa mais foi feita. Ou seja, nenhuma mensagem de pessimismo se ia. Eu nem sabia a época. Vai haver impeachment de Dilma, não vai haver. Nenhuma remessa mais foi feita e nenhuma remessa foi feita ou repatriação ou resgate de volta. Zero. Aí pergunta um deputado, e a movimentação lá dentro? A movimentação lá dentro são gestores independentes, discricionais, com ativos que não têm nada a ver com o Brasil. Zero. Zero a ver com o Brasil. Zero. A minha mão não chega lá. Essas informações todas estão disponíveis. Essas informações todas estão disponíveis. Estão todas... Olha, eu posso falar? Agora, os senhores têm que ver também que tem uma coisa que se chama privacidade. Os senhores gostariam, cada um dos senhores falar, olha, como os senhores são os legisladores, quando entrar aqui tem que abrir tudo, tem que ser público, etc. Você pode ser perseguido por um vizinho, você pode ser assaltado por um vizinho, você pode ser... Entendeu? Eu abri tudo. Eu abri tudo. Eu abri tudo para instância pertinente. O que eu estou dizendo é que eu não posso chegar aqui agora e falar, senhores, olha aqui em mídia, todo mundo no Brasil, veja tudo que eu tenho, onde eu tenho, quem eu tenho. Não pode ser assim. É só isso. Está certo? Então, estará sempre à disposição das instâncias pertinentes. Se você me perguntar se eu vou entregar para o senhor ou para o deputado Quinto, que me pediram, a resposta é não. Se os senhores me disseram o seguinte, olha, uma instância pertinente pediu, será entregue, como sempre foi. Bom, pessoal, a gente acabou de sair da convocação do ministro Paulo Guedes, não respondeu sobre a gestão da sua filha e da sua mulher no offshore, que continuaram os tosas e diretoras do offshore, mesmo depois que ele saiu, e não respondeu. Aliás, disse que não vai publicizar os estratos, né? Falou, olha, imagina se eu quisesse pedir de vocês, deputados, de você que, patrimônio de cada um. Primeiro, uma ignorância completa da legislação, que assusta no mês de Estado, né? Todo deputado é obrigado a ter o seu patrimônio público. Todo mundo vê o patrimônio dos parlamentares toda vez que eles disputam a eleição, né? Nem só de parlamentares, mas de candidatos a qualquer cargo público. E diz que não, que não vai passar os estratos da movimentação de papéis dentro desse offshore. Bom, se ele não vai passar por bem, vai ter que passar por mal. Vão aprovar aqui na Câmara dos Deputados para que ele seja obrigado a compartilhar esse conteúdo.